Vocês estão preparados para saltar de alegria? Salte, 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 salte 1, 2, 1, 2, 3, 0 Alegria do Senhor 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 Tudo é melhor do que o seu Os seus caminhos bem mais altos do que o seu Colo a minha vida Tudo é Deus Colo a minha vida Colo a minha vida